fala pessoal aqui quem fala é onde você está no lpn play é isso mesmo é com mais um vídeo de creche royale seria só é um mega vídeo por sinal só vai ser eu não pegar vídeo nesse vídeo aí vamos conferir a foca em abertura do bolo do cana ele se liga só e ainda meu filho meu querido eu gastei 110 mil de ouro vocês vão ver no que eu gastei galera 110 mil meu amigo você é louca feira sei que 10k já pegou a princesinha é porque a torcida do diabo porque a torre down ela é bom com um replay zinho galera porque o que acontece é eu te falar meu amigo esse cemitério quebrou com as pernas aí ainda um miserável jogo mineiro ainda olha miséria joguei a gangue de goblins mas deu merda ainda galera não deu tempo elas vão matar minha mini peca ainda seria só você já viu que que a mini peca 10 né caraca galera essa partida que foi tenso em eu vou trazer um replay galera porque eu só tô com um slot de baú vazio só na verdade com o baú gigante que eu vou que a gente vai abrir em outro vídeo tá esse vídeo aqui vai ter muita coisa por sinal da nossa mas eu tô com uma próxima agora que o tempo esfriou imagine que vou ficar tossindo agora das lives né louca feira esse cara que era bem chatinho porque ele ficava com a cabana né eu falei o que mineirinho logo nessa cabana e aí né filhote para destruir um pouquinho ela né ou foi que o cara tinha hora 13 seria só o cara tem hora 13 igual a gente galera seria só que o detalhe né o cara tem gigante 10 o cara sabe o que que fazia o corpo do miserável hora de ser pode sair aquela hora o cara era assim o que ele fazia ele é uma estratégia que muita gente usava lá na casa do chapéu de passear esse cara acho que tinha zap 3 ainda zap leve ao máximo o que acontece isso aqui é uma estratégia que os caras usavam e arena um pouco mais baixa o cara fazer o seguinte o cara colocava gigante o gigante ficava tancando e a hora de certo ficava dependendo gigante só que aí como que eu não tenho bola de fogo no deck imagina eu sofro né quando eu pego uma hora assim nesse cômodo aí eu tenho que eu da princesa para precisa dar um tiro não o cara jogou cemitério ali vazio mano olha eu falei mano joguei princesinha ali a princesa mirou ali não coisa se liga só quase foi três coroas filhote olha você viu você viu só isso se viu isso o cara zapole a nossa princesa o louco a partida que foi tensa galera a partida que eu fiz ontem nossa que foi muito ruim uma nessa essa coisa ali ó seria só arrebentou a com a gente que era a princesa a princesa do carro tava arrebentando com a gente vale seria só hora três coisa para também né meu amigo cara tinha zap 13 você é louco o cara foi da três coroas ainda veja só bem aí dá bem que a hora foi para o outro lado e meu aí dá bem esse mineirinho aí o capitão se caldeck né se liga só galera como é que é 800 ó 608 que eu falei mano o cara zapou ali só jogar mineiro e barril que a gente consegue ir que é sucesso né se liga só essa partida que foi tensa se liga e eu se liga só os barril lá os golpes do barril só amarritando a torre olá por algum momento que eu não sei acho que eu vou eu posicionei errado mini peca bateu ali vocês viram que delícia por algum momento que eu não pensei meu o que aconteceu é a torre do rei ficou atirando no barril mano não era porque você sair a torre era para ter atirado na horda e na mini peca então vamos nessa galera conferir a foca e abertura do baú do clã bolsinho do clã galera se liga só 1620 de ouro 27 flechas razoável né se liga só 35 gang de goblins nessa chete não é meu abel gang é bom bombardeiro a gang é bom né filhote meter logo logo é no level máximo aí morceguinhas né eu vou para minha dança para o level 12 também em breve quando tiver 50 mil bola de fogo né agora eu tô pedindo bola de fogo do clã galera para a gente ocupar a nossa bola de fogo aí para o level 8 se liga só galera vai vir lendário em até que fim depois de uns dois meses que eu vou ganhar lendário no baldo do clã e teria até aquele printzinho de leve né e se liga só o príncipe sempre eu ganho no baldo do clã não sei que eu testo se liga só a lendária que a gente vai ganhar meu amigo lamber jack meu filhote lenhador que viagem é meu amigo caraca pelo mesmo lendário né eu queria ganhar um mineirinho né ou uma elétrica para pôr no level 2 né só que o bagulho é tenso né filhote se liga só galera mag elétrico eu comprei 40 mil de ouro vai fazendo as contas aí galera 40 mil mais uma lendária para conta em se liga só galera 50 mil na mini peca em mini peca level 10 mano nossa 90 mil já em galera se é louco cachoeira mini peca fica forte em 10 em meu amigo se é louco e agora galera se liga só 20 mil na gang de golpes para o nível 11 galera ou seja gastamos aí só nesse vídeo aí 110 mil de ouro meu amigo o louco cachoeira gastei ouro para caraca em galera e eu nunca gemei nesse jogo em meu amigo é tenso negócio em empolgante se liga só galera 4124 troféus aquele baúzinho gigante lá galera a gente vai conferir a abertura no próximo vídeo beleza essa temporada que eu comecei a jogar agora em colou o café vão ver né se a gente consegue bater a desafiante 2 bom então é isso galera espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível fabricou o vídeo qualquer tudo sugestão deixa aí nos comentários e então nos vemos na próxima galera valeu e falou e se liga só 23 mil de ouro só e meu deus do céu fui